Você dedica anos da sua carreira à arte de esculpir. Você agora tem o poder de soprar vida a um bloco sólido de pedra. Tecidos tão macios quanto os reais. Músculos que parecem pulsar vigorosamente. Você atinge o ápice só pra no final chegar um maluco e falar Pô, ia ficar da hora se pintasse isso aí. Hum, eu acho que não, já tá legal assim. Não, não, confia, pô, vai ficar irado. Olha, eu acho que eu prefiro que deixe assim mesmo. Ô, parou! Não! E era assim que os gregos transformavam obras de arte em bonecos de Olinda. Se você ainda acha que as cidades gregas eram cercadas por pilares e estátuas brancas, criando uma linda paisagem propícia pro desenvolvimento intelectual do homem, então reveja os seus conceitos, porque pelo jeito essas cidades pareciam muito mais um Beto Carreiro World piorado. Algumas estátuas dessas, apesar de terem mais de dois mil anos, ainda tinham aqui ou ali um borrão de tinta ou outro. E por muito tempo a galera achava que esses borrões aí era só a sujeira que acumulou durante o tempo. Ou cocô de pomba, que é um inimigo mortal das estátuas. O pombo, como você já deve saber, é um animal que não respeita as convenções sociais. Então eles sobem em estátuas milenares e defecam nelas só pra mostrar seu desprezo contra o sistema. E como eles não têm identificação pessoal nenhuma, nem RG, nem CPF, fica muito difícil pra polícia punir esses marginais. O cocô da pombo é ácido pra cacete, e dependendo do material que for feito a estátua, ou mesmo o prédio, ele simplesmente corrói como se fosse isopor, o que causa milhões de dólares de prejuízo anual no mundo inteiro. Daí então os caras viam a sujeira achando que era cocô de pombo e limpavam isso das estátuas, que voltavam a ficar brancas e teoricamente preservadas. Algum momento alguém percebeu que essas paradas eram resquícios de pintura, e começaram a sair várias publicações científicas de arqueólogos usando técnicas pra desvendar como eram essas cores no passado. Eu li aqui esse artigo gigante pra você não precisar ler, de nada. Basicamente usando raio-x, infravermelho e luz ultravioleta, eles conseguem evidenciar a camada de pintura mesmo que ela seja muito fina e não dê pra ver a olhos nus. Então, por exemplo, antigamente pra fazer a tinta vermelha, eles usavam uma certa flor vermelha. Sim, copiaram do Minecraft. Só que essa molécula que dava cor vermelha pra flor e pra pintura, também refletia bastante no ultravioleta. Então quando tu jogava a luz, ela brilhava que nem doido. O mais merda mesmo é que, ao que tudo indica, não existia muita mistura das cores. Então cada parte do corpo era pintada de uma cor só, sem sombreamento nem nada do tipo. O que deixa as estátuas aí com essa cara de estátua do Naruto de parque de diversão do interior. Se liga nesse arqueiro. Beleza, o cara não tem nariz, mas pô. Ele tava tirando objetos pontiagudos contra outros seres humanos com a intenção de machucar mesmo. Parece ser um cara extremamente sanguefrio, perigoso. Até você descobrir que ele tava fazendo tudo isso enquanto usava calça legging de yoga. O nome disso é Falta de Consideração com o Inimigo. O pior de tudo é que esse maluco da estátua já deve ter feito coisas terríveis enquanto usava essa roupa de palhaço aí. Esse é o verdadeiro antepassado do Coronga. Saindo da Grécia e indo pra Roma, tu pega uma estátua do Imperador Augusto. O bicho deve ter gastado uma nota pra fazer essa estátua de si mesmo que capturasse sua grandiosidade por milênios. E foi isso que aconteceu. Durante milênios a gente teve essa estátua aí imponente dele, com uma armadura de tanquinho, olhos penetrantes de um verdadeiro líder mandando em geral. Até que no século XXI a gente descobre que na real o maluco era o Marcos Zuckerberg com cara de triste. Sério, você obedeceria essa pessoa? Na real na época você não teria escolha, era obedecer esse cara ou ir pra vala. Se eu fosse ele eu ficaria bem puto com o que fizeram com a minha estátua. E ó, nem os animais escapavam disso aí. Tem um leão lá, mó da hora, meio acabadinho claro, mas ainda assim passando firmeza. Só que daí tu solta a luz nele, reconstrói o bicho, e percebe que era na verdade um leão drogado com a juba azul e uns pelos saindo do sovaco. É, a cara dele é bem do Reggae mesmo. Então tu se liga aí que tem outro leão vindo ter um papo contigo. Falar em leão, uma outra parada que reza a lenda que era pintada também era a esfinge do Egito. Os caras iam atacar os egípcios, daí de longe viam essa figura meio leão, meio pessoa, e ficavam cagados, pelo menos em teoria. Porque o que acontecia na real é que eles olhavam e achavam que era um cassino. Se liga como que era essa esfinge. Deus me livre, que horror. Parece uma estátua que foi construída por um salão de festa infantil com o tema egípcio. Pelo jeito nem eles se levavam a sério. Tem teoria também que fala que o topo das pirâmides do Egito era coberto de ouro, então tu conseguia ver ele reluzindo a mó distância. Eu acho que tem isso escrito em algum documento muito antigo, mas também não dá pra saber se é real, porque depois que o faraó deixou de mandar ali, a galera roubou todo o ouro que tinha dentro e fora da pirâmide e sumiu. E nem os próprios deuses do Egito conseguiram escapar dessa parada de pintar a estátua. Os romanos pegaram, fizeram uma estátua de Horus, esse deus aí com cabeça de gavião, que nem é deles, é dos egípcios. E daí só pra zoar com a religião dos caras, eles pintaram como se fosse uma estatueta de gnomo daquelas que vendem camelô esotérico. Provavelmente eles vendiam essa estátua como souvenir, dizendo que veio do Egito só pra tirar uma grana de trouxa. E o imperador Septimus aí, que pô, jovenzão bonito, cabelinho enrolado de surfista, devia fazer mó sucesso. Não fosse pelo fato de que tu taca-lhe a cor e descobre que o maluco era ninguém menos que o monarque fazendo cosplay de personagem de One Piece. O jeito que a história da humanidade aparece nos filmes é muito melhor do que era na verdade. E a realidade pode ser uma coisa triste, mas a beleza de ser humano é que você pode escolher se vai aceitar ela ou não. Eu, no meu caso, prefiro continuar alienado e acreditando que naquela época todo mundo era bombado, feito de mármore e tinha o bilinguinho pequeno. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero não ter estragado sua vontade de aprender história. E é isso aí. Até mais. Tchau!